Juntas, duas mulheres caminharam no espaço pela primeira vez. Juntas, duas mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Química. Juntas, duas mulheres apitaram pela primeira vez na história um jogo da NBA. Juntas, duas mulheres ajudaram a sequenciar o genoma do coronavírus. A vida é um show apresentado por muitas mulheres. E todo domingo, duas mulheres juntas apresentam o show da vida. Que poder, hein? Obrigado.